Está enquadrado aí? Ai, Deus! Não tem mais volta. Agora tem que ir. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Eu sou o Matheus. Eu sou o Estevam. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram. Como não escrever um código JavaScript. E antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E clica no sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente tem lançado aqui no YouTube. Então vamos lá. Faltou nada não? Ah, pedir comentário no começo do vídeo é muito estranho, cara. O que o cara vai comentar? Comenta First, é isso. Você é o primeiro. Então nesse vídeo a gente vai ter sete dicas para... Está feliz, não? Não. Hoje é a terça do Magic, mas esqueci. Ah, é por isso. Está explicado. E nesse vídeo a gente vai dar sete dicas para vocês escreverem um JavaScript melhor. E fica com a gente até o final do vídeo porque a gente tem dicas tanto para iniciantes quanto quem está no nível intermediário ou avançado. Então a primeira dica que a gente tem para compartilhar com vocês é... Seguir a convenção de nome. Que já é uma dica até meio clichê. A gente já falou anteriormente que é você começar nomes de variáveis com letras minúsculas. Nome de objetos com letras maiúsculas. Mas no JavaScript tem um ponto aí que outras linguagens não têm. JavaScript, você usa função para muita coisa. Inclusive, a própria função no JavaScript é um objeto. E existe o conceito de funções construtoras. Que são funções que você usa para criar outros objetos. O que acontece? Essas funções construtoras, por convenção, elas têm a primeira letra maiúscula. São escritas em camel case. Já as funções normais que você usa para tarefas ordinárias no teu código. Como multiplicar um quadrado ou outras tarefas gerais. Elas começam com a primeira letra minúscula. Então é super importante você respeitar essa convenção de nome de função. Função construtura, variável. Para quem está lendo o teu código conseguir identificar através do nome. Que tipo de elemento. Qual é o papel daquele elemento ali dentro do teu programa. Lembrando que qualquer programador consegue escrever um código que a máquina vai entender. Com o devido preparo e o tempo necessário para isso. Mas só os melhores programadores conseguem escrever um código que um outro ser humano consegue entender. Então a segunda dica é como declarar uma variável. No JavaScript temos quatro formas. Que seria usando var, let, const ou até mesmo sem usar nenhuma dessas palavras. Mas então qual seria a forma correta? Você precisa conhecer para que serve cada uma delas. O var, por exemplo... Por exemplo, ficou assim... Ficou no coração, cara. É legal que você cria uma persona, sabe? No YouTube. Por exemplo? Muitas pessoas te veem e vão falar... Pô, olha lá o cara do por exemplo. É, pô. Uma das formas de declarar uma variável no JavaScript é utilizando a palavra chave var. Só que qual o problema dela? Ela não vai seguir o escopo. Ela vai vazar o escopo. Um exemplo disso é quando você utiliza o for. Dentro do for, você declara uma variável que vai servir apenas de contador. E se você declarar com var, ela vai vazar o escopo. Ou seja, fora daquele código, depois que terminar aquele looping, você vai conseguir acessar essa variável. E não é o que a gente quer. A gente quer que ela exista apenas dentro daquele for, enquanto ela está sendo usada. A solução para isso é você utilizar o let. O let só vai existir ali dentro daquele escopo. Depois, se você tentar acessar, ele já não existe mais. Quando for terminar, a variável que você declarou com o let morre junto com o for, né? Morre junto com o for. O let é uma coisa relativamente nova no JavaScript, né? E o problema da gente estudar JavaScript pegando conteúdos da internet, seguindo tutoriais, é que nem sempre a gente tem contato logo de primeira com esse JavaScript moderno aí. Que você precisa conhecer não só para trabalhar só com a linguagem JavaScript, mas também se você quiser ser um programador front-end, trabalhando com React, com Angular, etc. Tudo começa conhecendo JavaScript e você precisa conhecer JavaScript da forma correta com as alterações do ECMA. E se você quiser ficar por dentro desse JavaScript moderno, confere o link que a gente vai deixar aqui, lá na plataforma DevMedia, na nossa série de primeiros passos com JavaScript, você vai ter acesso a tudo isso. Uma outra forma de armazenar os dados é utilizando a palavra-chave CONST, que são as constantes. Ela não vai mudar o seu valor. Quando você vai declarar a constante, você obrigatoriamente precisa passar um valor para ela. E esse valor vai seguir durante todo o código. Isso é muito importante por ter a ver com o conceito de imutabilidade, que vem da programação funcional. E o JavaScript, sendo uma linguagem funcional, é necessário que se você for programar nessa linguagem, você conheça esses conceitos e coloque em prática. Conforme você for avançando na linguagem, isso vai ficando mais familiar para você. Mas um bom começo é você olhar para o seu código, tentar identificar as coisas que não mudam e começar a colocar CONST nessas coisas aí. Então, resumindo, utilize CONST, se precisar mudar algum dado, utilize o let, em último caso, utilize o var e não utilize o nada. Ou seja, não declare uma variável sem uma palavra-chave. Isso é possível, porém você pode ter sérios problemas. A nossa próxima dica é muito simples, mas muita gente escorrega nesse ponto. que é quando você vai fazer comparações no JavaScript. Você tem duas formas de fazer. Usando o operador de igualdade com dois iguais, ou usando o operador de igualdade estrita, que tem três iguais. Qual é a diferença de um para o outro? Com o operador com dois iguais, operador de igualdade, se você está comparando uma string 1 com o número 1, ele vai tentar fazer a conversão de número para string ou de string para número, dependendo da posição deles dois em relação ao operador. Isso faz com que o JavaScript se comporte de uma forma esquizofrênica. Porque você vai começar a ter resultados como falso igual a string vazia, que não faz o menor sentido. Ou falso igual a um array cujo primeiro elemento é vazio, o que também não faz nenhum sentido. E qual é a forma de você fugir dessa armadilha? Você pode usar o operador com três iguais, que é o operador de igualdade estrita, que não faz conversão de dados. E aí sim, você vai conseguir comparar as coisas respeitando o tipo de dado de cada coisinha. Ou seja, ele vai comparar além do valor e tipo. Exatamente. Então cara, dica de ouro. Usa três iguais para comparar igualdade. Se você quiser comparar desigualdade, você bota uma exclamação, dois iguais. Você também está fazendo uma comparação estrita. E aí você pode ficar com a dúvida. E como é que eu comparo maior que, menor que... Bom, para esses casos, você não tem um tipo de maior que estrito. Agora, se você está comparando falso maior que array vazio, aí você está fazendo doideira no seu código e a culpa também no JavaScript. Então saindo das dicas de iniciantes e passando para um nível um pouco mais avançado, temos a dica número quatro, que seria você utilizar o JavaScript para fazer somente o serviço dele. Que é validação de formulários, toda essa parte. E não estilizar a página. Muita gente utiliza o JavaScript para colocar uma cor no botão, para abrir um menu, utilizando CSS. Isso é errado. Isso é trabalho para o CSS. Pô, mas aí beleza. Como é que eu vou fazer isso então com o JavaScript fazendo o serviço dele? Simplesmente você vai usar o JavaScript... Script? Cebolinha só fala melda. Parece um comentário de melda. Quer ajuda? Salva aí, tio. Macete cara, é você deixar o CSS no lugar do CSS e o JavaScript no lugar do JavaScript. E quando o JavaScript tiver que fazer alguma ação que normalmente o CSS faria, ele faz através de uma classe. Então o JavaScript coloca a classe em elemento, tira a classe de elemento e troca a classe em elemento. Mas nunca altera propriedade CSS desse elemento. Então vamos supor que você tenha um botão e você tem que trocar a cor do texto dele de preto para cinza, porque agora o bendito do botão está desabilitado. Como é que você vai fazer isso? Não é usando a propriedade color lá no JavaScript para botar o valor da cor cinza dentro dele. É alterando a classe desse botão para disable, por exemplo. E lá no teu CSS, dentro dessa classe disable, você vai ter a propriedade color com o valor de cor cinza que você tanto quer aí. Na verdade nem é você que quer, estou ligado que é a galera do design. Mas beleza, deixa passar dessa vez. Então essa é a quinta dica, ainda de nível intermediário. E cara, ela é um conceito que não se aplica apenas ao JavaScript, mas a todas as linguagens de programação que você vai usar, que é o conceito do dry, don't repeat yourself. Toda vez que você tiver uma ação no teu sistema, que ela precisa ser repetida, você não vai simplesmente dar ctrl C e ctrl V no seu código. Você vai criar uma função que faz essa ação e onde ela precisa ser empregada, você usa essa função. É muito fácil na programação front-end com JavaScript a gente se perder nessa dica. Por quê? Porque tem pequenas ações como essa de trocar a classe de um botão, que a gente acaba fazendo ali na página e aí precisa numa segunda página, a gente vai lá e faz de novo, porque é uma coisa pequenininha. Mas quando você vai ver, o teu código está cheio de trechos repetitivos. Só que essas ações, elas fazem parte do seu dia a dia como desenvolvedor front-end. Se você quer ser um cara que quer ser levado a sério, você quer subir na tua carreira, você tem que começar a empregar boas práticas na sua codificação e o dry é um caminho aí para você crescer, subir de nível. Já reparou que o Siri queijo, ele é um Siri, mas ele vem de hambúrguer de Siri. Mas esse hambúrguer de Siri, pode ser pelo fato dele ser um Siri ou dele usar carne de Siri no hambúrguer, cara. Não, na certa ele matou toda a família dele, porque acho que ele é o único Siri da linha da parada. Caralho, ele é o único Siri que aparece no Vox Ponha? O restaurante é tipo uma armadilha de Siri também. Sério? Haha, então... É isso, cara! É isso! Então partindo para as dicas avançadas, na sexta dica nós vamos comentar sobre o DOM. Quando uma página é carregada, para cada elemento é criado um objeto na memória que representa aquele elemento. Então vamos supor que você queira fazer uma alteração em um dos elementos da página. Na real, você não vai acessar diretamente aquele elemento, mas você vai fazer essa alteração através do objeto que representa aquele elemento. E qual o problema disso? O DOM é imutável. Ou seja, sempre que você altera um objeto, todos os objetos são recriados. Num computador cheio de memória, você não vai ter esse problema. Agora imagina você acessando pelo celular a lentidão que vai ser para carregar a sua página. Bota a culpa no Chrome e fala que ele está consumindo muita imagem. Se você tiver uma função que precisa fazer cinco, seis alterações no DOM, o que você pode fazer é armazenar tudo em uma variável e só no final, depois que você tratar tudo o que você precisa, você insere esse dado de uma vez só. E a dica número sete, a última e ainda para quem está avançando no JavaScript é não para de estudar a linguagem. Porque quanto mais você conhece dela, mais você consegue usar os recursos dela para escrever um código bom. Um grande exemplo disso é o TryCatch, que infelizmente a gente vê as pessoas utilizando pouco no código. Mas que é um recurso super importante para você blindar ele contra erros inesperados. Vamos supor que você está fazendo uma comunicação com o seu back-end através de uma requisição, por exemplo. Você pode não saber dizer quando essa requisição vai falhar, mas você sabe que um dia ela pode falhar talvez por falta de internet. Então cara, bota esse código perigoso dentro de um TryCatch e trata esse erro para sua aplicação falhar de forma elegante e não com um erro estranho ou um comportamento inesperado que seu usuário mal vai entender que ela quebrou em algum momento. E a gente fica por aqui nesse vídeo de segunda-feira. Se você quiser ficar fera no JavaScript, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa documentação de JavaScript na DevMedia. Lá tem tudo o que você precisa saber sobre as mudanças recentes que ocorreram no ECMA. Se você quiser escrever um JavaScript moderno e com boas práticas, não deixe de conferir esse link. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter, curtir a página do Facebook e claro, deixar aquele comentário aí para a gente.